O vídeo de número 225 do canal, ele é um vídeo bem especial pra falar a verdade, porque ele vai falar de um retorno ao cenário, ele vai falar do retorno do vocalista Felipe Region ao cenário dos CDs e das gravações, eu vou falar da banda nova dele, é uma banda chamada Nada, que lançou um disco muito legal pela Blizzard Records, que junto com ele tem outros figurões do metal carioca, e além da tradicional resenha eu vou ter a opinião do Tricolino, vou falar um pouquinho o que vem por aí, e muito mais, eu sou o João Messias Jr. na área, segue a vinheta e o papo continua! Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Messias Jr. na área, mais uma vez acompanhado do meu amigo Tricolino, pra falar sempre as boas pra vocês do cenário do rock e do metal, e como eu disse lá no Abre, o vídeo de hoje é bem especial, porque ele vai se tratar de um retorno ao cenário, ele vai falar da volta do Felipe Region ao cenário dos CDs, das gravações, por meio dessa bandaça aqui que ele lançou, o Nada, que tá rolando de fundo! Como eu disse, é a banda do Felipe Region, né, e junto com ele tem uma rapaziada muito boa, uma rapaziada bem atuante no cenário carioca, que já atuou por bandas como Innocence Lost, Hateful Murder, Ainur, entre tantas outras! E é muito interessante, porque sempre na cabeça do Redbanger ele tem aqueles comparativos, em especial aquele cara que gosta de música mesmo, como eu, Então, eu vou começar, antes de falar um pouquinho das músicas, eu vou começar a falar, vou fazer uma espécie de introdução do som da banda, né meu? Então, é uma banda que foi formada em 2020, e das bandas dos caras aí, dos figurões aí, o Nartre, sem dúvida, foi a que mais, que quase chegou lá, vamos colocar essa passagem, foi uma banda que lançou alguns discos bem emblemáticos, como o Fragelum Day, que é o último deles, que eu acho um disco bem interessante, um disco vanguardista, no segmento do Black Death Metal. Então, eu vou buscar o Nartre como comparação, tá? Então, apesar do peso e da brutalidade serem uma constante aqui nesse CD, a gente tem uma dinâmica diferente, então, aqui o lance, eles são mais abertos para outras referências, então, o som é bem mais quebrado, o som tem muito mais variação, e o som flerta com vertentes diferentes, assim, por exemplo, do Nartre, por exemplo, se você pegar o Innocence Lost, por exemplo, então, é um pouquinho diferente, então, por exemplo, você tem muito, por exemplo, de bandas mais modernas, como o Gojira, você tem aquele lance mais melancólico do Alice in Chains, você tem muito do Stoner, do Sludge, se você lembrar do Black Sabbath, se você lembrar até um pouquinho do Crawlbar, você vai situar um pouco dessas referências no som do Quarteto Carioca, e isso ficou bem legal. Um exemplo desses fica com o Probalho Sketches of Fragments, que é uma música que descreve bem essa mistura sonora, que ficou muito bem sacada, ficou homogênea, os vocais de Eregion também merecem destaque aqui nesse disco, o cara tá cantando muito, mas cantando muito mesmo. E essas quebras de ritmo, às vezes você pode pensar, até falar, poxa, né, meu, essas quebras de ritmo, elas não mudam, não interferem na sonoridade do disco? Claro que não, meu amigo. Então, as quebras do disco, elas chamam a atenção, porque como os caras são bons músicos, eles conseguem costurar as coisas, assim, e outra música bem legal que define essa quebra de ritmos, assim, que talvez até agrade a galera do prog, por causa da musicalidade, os caras são excelentes músicos, e essas quebras de tempo, assim, elas são instigantes, até Summons to Conquest também, é um belo exemplo dessas quebras, assim, no instrumental, esse lance do vocal também, fugiu um pouco do gutural, porque, fazendo uma comparação, o vocal de Eregion, ele tá um mix de uma linha mais berrada com a voz natural, e ficou muito legal. Ouçam, procurem conhecer o som do nada, que ficou muito legal. E o som do nada, ele trabalha com muitos elementos diferentes das bandas desenvolvidas, então, é uma musicalidade bem própria, por exemplo, você pega Ephemeral Band também, que é outro exemplo, ela já é mais instigante, ela possui umas passagens mais instigantes, intercaladas com momentos mais velozes e brutais, e onde você percebe uma outra referência no som dos caras, por causa das texturas, você sente até um pouquinho do industrial no som dos caras, ficou muito legal, eu vou até mostrar essa capa de novo, porque a capa é muito bonita, combina muito com a proposta do grupo, e como eu falei, ele trabalha com alguns momentos inusitados, por exemplo, você pega o Canto Viu, é uma música bem legal, que ela também tem esses climas mais industriais, pelo nome você percebe que ela é cantada em português, e ela mostra que é uma banda que ela pode também cantar nesse idioma, que ela vai se dar muito bem, a língua não tem interferência no som do nada, e isso que fica muito legal também. E a música que nomeia o grupo também é interessante, que ela é bem melódica, mas vai ficando pesada, vai ficando mais virtuosa assim, com momentos que vão do Thrasher Stoner, de tirar o fôlego, sabe? Então é uma banda que soube acertar no direcionamento musical, acertou na capa, e fez um disco quase perfeito, que pra mim também vai encabeçar na lista de melhores de 2022, é como eu digo, nós ainda estamos em outubro, chegando em novembro, mas já tá dando aquela dor de cabeça saudável, eu escolhi os melhores lançamentos desse ano, e assim como eu falei do Pantacum Místico, falei do Caravelos, falei do Matanza Inc, que o nada tem tudo pra figurar na lista de melhores do ano. E antes de eu falar de mais algumas músicas do CD, com algumas coisas surpreendentes até, segue as farsas da galera que tá no corre, e eu já volto. De volta aqui meus amigos, falando mais um pouquinho desse descaço aqui do nada, e a música que eu vou falar agora, talvez seja a versão mais inusitada, que eu já fiz aqui no canal até hoje, porque os caras fizeram um cover de andar na pedra. Se você tá pensando no Raimundos, acertou, os caras fizeram uma puta de uma versão do quarteto brasileiro, ficou bem legal, ela não ficou muito diferente da versão original, ela só ficou um pouco mais arrastada, e ela foi transportada pro estilo do nada, ficou bem legal, uma bela escolha, que vale também pela ousadia. E o Will of Fortune, que é a música que encerra o disco, ela começa bem virtuosa, ela tem até um baixo meio freakless assim, e depois vem um momento de puro peso, com passagens instrumentais que grudam. Você vê, você vê, por tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, você percebe a preocupação dos caras com o todo, então, você percebe uma gama de referências, e os caras conseguem dosar tudo isso, e fazer um disco maravilhoso, que pra quem gosta de metal, tem tudo pra ser uma banda de cabeceira. Outras músicas que chamam a atenção, fiz uma resenha meio, uma espécie de desconstrução nessa resenha, então, eu comecei do meio pro fim, agora eu vou falar das músicas do começo do disco. A narrata é a música que abre o álbum, e ao mesmo tempo que ela é quebradona, ela possui muitas partes pra cantar junto, então é aquele meio campo, que muita banda de metalcore conseguiu fazer, muita banda de gente conseguiu fazer, fazer algumas coisas bem complexas, e um lance mais acessível, então, o Nada, ele conseguiu essa faça, essa faixa, ficou bem legal, e assim como a seguinte, The Marble Under Sculptor, ela vai nessa vibe também, que tudo ficou muito legal, mas eu deixei pro final pra falar do seguinte, da música Umbra Penumbra, que é uma música bem densa, ela é quase ritualística, tem umas vasos mais compassadas, tem uns trechos acústicos, e a brilhante participação do Guzmão Santo, que pra quem não conhece, é um cara que já fez história aqui no cenário do Hard Gaió, por meio do Angel Heart, já cantou no Adagio, cantou no Revolution Renaissance, do Timotalk, e o cara lançou faz alguns anos um disco muito legal, chamado Karma Café, que eu já falei aqui no canal, um músico que merece ser ouvido por mais pessoas, e curiosamente foi ele que produziu as vozes desse disco, então ficou tudo muito legal aqui, e Umbra Penumbra é aquele musicão do caramba, que os caras souberam mesmo e acertaram a mão, e vale citar que o Guzmão Santo participou de O Canto Viu também, uma música que ficou bem legal, como eu falei no outro bloco, então esse aqui é um dos melhores discos, sem dúvida, de 2022, falei sobre o Pantá com o Místico, falei do Matão Zainque, falei de outros discos, falei do Caravelos, mas esse aqui na verdade, ele está sensacional esse disco do nada, eu resenhei esse disco para a Road Crew, provavelmente vai sair a minha resenha na revista, se você viu essa resenha na revista, se ela já saiu, porque ainda nova não chegou aqui em casa, então eu fiz a resenha, eu fiquei sem palavras, quando eu fiz a resenha desse disco para a revista, então nada mais justo do que pegar a versão física, que saiu pela Blizzard Records, descasso, que para quem gosta de metal, mas também não é aquele radicalóide imbecil, que falou lá nos anos 80, é uma banda, no mínimo, interessante, segue aqui o Tricolino, falou para mim que gostou do disco, ele falou que é muito interessante, ele falou que não é grande fã das vertentes mais modernas do metal, ele gosta muito do Lame of God, gosta muito do Gojira, mas ele falou que o nada fez um disco também, no mínimo, interessante, e é isso meus amigos, mais uma vez, eu tenho que agradecer a vocês mesmo, pelos números que eu tenho aumentado, o número de inscritos vem aumentando também, isso me deixa muito feliz, me deixa animado, e eu vou mostrar para vocês, qual vai ser o conteúdo do outro vídeo dessa semana, sim, nós teremos três vídeos, na semana passada, como eu já expliquei, no vídeo que eu fiz a resenha do Pantáculo Místico, eu não consegui soltar um vídeo na sexta, por causa de motivos de trabalho, então deixa eu mostrar já o assunto do próximo vídeo, espera aí, e onde estamos, aqui, eu vou falar desse verdadeiro tesouro do underground, que é o Moby de Death, que era uma banda cariota, fez muito barulho nos anos 90, do grande Wilson Calixto, que já participou aqui no canal, já mostrei esse CD, então, no próximo vídeo de sexta, vai falar um pouquinho dessas demos, que fizeram muito barulho nos anos 90, e nós vamos continuar nosso giro pelo Rio de Janeiro, e é isso meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por estarem me acompanhando nessa jornada, e aquela, boa quarta, bom meio de semana, cuidem sim. Tchau, 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 e aí